meus amor bom dia pra vocês gente eu comecei o vídeo aqui com vocês fazendo quitanda vocês viram que eu fui na roça ontem peguei muita verdura muito hortaliça muita coisa só que tem alguma coisa que a gente não encontra na roça então eu vi na quitanda do lado do supermercado para vocês verem tanta coisa de promoção que eu peguei hoje então vou começar as compras aqui já vou começar com a cebola que está 3,99 é uma cebola pequenininha mas eu gosto já falei com vocês que eu gosto das pequenininha porque você compra as pequenas você abre ela usou acabou não fica pedacinho de cebola aberta na geladeira então eu vou escolher com muito cuidado aqui tá vou escolher com muito cuidado aqui para mim escolher os melhores cebola que eu puder aqui tá mas eu vou estar mostrando vocês aqui agora no começo do vídeo que eu virei a câmera para cá que eu tô conversando assim daqui a pouco eu vou mostrar a vocês aqui o preço e o que que eu tô pegando que nós não conseguimos na roça o que que eu tô comprando tá então tem que correr atrás de promoção né e agora e agora que eu vou procurar promoção mesmo eu já corri atrás de promoção agora minha família tá grande embora que a matrícia cozinha na casa dela mas mãe sem sabe família tá grande a gente não compra só para gente a gente já compra pensando no filho então o que que eu tô fazendo comprando só a promoção aquilo que eu não comprei na que eu não ganhei na roça eu tô comprando e vou e vou aproveitar e as coisas baratas para levar aqui o que falta tá agora vem cá comigo vem cá olha aí ó a cebola média três de pouco aí eu vou comprar um bom pontinho vou encher aqui espera aí que eu vou escolher aqui daqui a pouco eu volto aqui para mostrar qual banca que eu tô indo vou mostrar passo a passo para vocês as bancas que eu tô chegando tá eu gosto de ter as coisas lá agora para mim se a minha filha chegar e precisar tem pra nós duas então agora eu vou procurando promoção mesmo já levou um tanto de cebola ainda bem que o Tom tá aí tá de carro que antigamente a gente achava uma promoção e não podia comprar porque comprava e não aguentava carregar agora pelo menos dá para carregar o tomate que há tempos atrás estava caríssimo a gente não conseguia comprar tá 2,99 esses dias atrás estava mais de 10 reais um quilo de tomate então eu vou levar um pouco a cenoura há pouco tempo estava pesando quase ouro a cenoura hoje olha só gente 2,99 não posso deixar de levar um pouco né tem que aproveitar quando tá barato e tá bonita a batata também tá bonita a beça olha o preço da batata batata há pouco tempo ninguém tava conseguindo comer batata mas hoje eu vou comer gente já tô aqui na fila do açougue um tempinho já tem um monte de gente na fila aí eu tô aqui aguardando a carne o Tom tá lá já pegou o negócio esperando tem bastante gente ali já compramos quase tudo só vou mostrar em casa porque de vez em quando agora deu intervalo da música aqui eu parei um pouquinho aí daqui a pouco começa de novo o boi não sai demais figuro de boi não vou levar levei da outra vez não gostei muito não vou levar não só vou na carne a carne daqui é muito boa eu tô levando mais de promoção mas tem muita coisa aqui tô levando o preço normal olha lá na fila será que o mocotó lá tava mais barato? eu acho que o mocotó lá sai mais barato comprei duas bolsas que estão do restante aqui não dá pra gravar muita coisa aqui dentro não gente daqui a pouco começa a balada aiada dentro do mercado a gente tá pedindo barriga a gente tá pedindo barriga eu falei que serve a minha eu falei que serve a minha tá lá gosto de carne gordurosa e eu sabia que eu vim pro mercado hoje meio enjoada que eu comia alguma coisa com gordura a mais eu vou ter que passar na farmácia comprar um remédio pro fígado por conta de gordura não é bom comendo coisa com gordura com gordura com gordura aqui vai só um trem tem que ser pra descrever e vai passar aqui vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vou lá na golozema escolher golozema pras netas vou lá ver se tem vou comprar alguma coisa diferente pras crianças vamos lá mais ou menos o carrinho aqui pra vocês falei pro Tony Tony nem pensar de não levar arroz o feijão máximo porque o feijão ele é um vermelhinho pode tirar esse feijão daí que eu não sei falou que a mulher ali falou que esse feijão aí é bom aí você chega em casa o feijão não serve aí como é que vai ser? as compras já tá por aí tem coisa aqui também isso aqui é da quitanda ficar de olho não põe aqui e aí ué comprando besteirinha pras netas olha só como é um monte de criança embalagem econômica de danone danone iogurte gente hoje o supermercado tá lotado sabe o que que é lotado? lotado muito lotado mesmo e aí e aí e aí já estamos no caixa pra sair gente aqui tá nossas compras a gente já tá no caixa o Tony foi atrás que esqueceu que agora tem criança em casa queijo e presunto quer fazer uma lasanha um misto quente alguma coisa assim tem que ter né? as coisas vai chegar a minha vez e o Tony não chegou aqui gente já estamos no estacionamento do supermercado carrinho tá aqui outro carrinho tá aqui tava vendo ali acho que foi a maior compra que eu fiz durante todo o ano a maior compra do ano foi hoje que eu fiz bem grande ainda falta coisa tá? a gente ainda tem que passar em outro supermercado pra comprar o que falta tá? é mole? ainda tem isso? o Tony tá ali ó porque tem que dar nota tem que dar notinha do tanto de compra que nós compramos tem 11 minutos é, é Tony, peraí o Tony tem 11 minutos pra gente sair do supermercado se a gente não sair até essa hora tem que pagar o estacionamento não sei quantas horas que nós ficamos dentro desse supermercado aí não a compra tá aqui ó nós ficamos mais de hora olha aí gente olha o estacionamento do supermercado aí tá lotado não sei o que que aconteceu que esse supermercado tá tão lotado hoje o estacionamento do supermercado tá lotado hoje parece hoje parece não sei se é dia que as pessoas tem costume de fazer compra mesmo ou as pessoas tem costume de fazer compra nessa data ou tá promoção né porque encheu o supermercado hoje já vim mostrar vocês aqui a compra e aqui na mesa só tá a mesma parte de carne essas coisas tá aí tem peito de frango tem moela de frango carne moída linguiça toscana de churrasco é mus essa aqui é deixa eu ver se é musculo é pato isso aqui ou musculo tem a sem musculo no sino tem a sem tem pato esse aqui é estou enxergando agora é pato tá esse aqui é pernil esse aqui é asa de frango esse aqui é linguiça de frango esse aqui é o que? essa aqui é a sem bovino a sem bovino que é carne de boi picadinha costela de a sem essa aqui é costela de boi dia sem isso aqui é uma linguiça fresca de porco esse aqui é um galo um galo que nós vamos comer vai fazer com de lenha o que é? esse aqui é um drumete esse aqui é frango frango a passarinho que já vim todo cortadinho coxa sobre coxa coxa sobre coxa só coxa só coxa só coxa essa coxa aqui é bonita gente que ela já vem toda limpinha ela vem uma coxa toda limpinha a asa eu falei linguiça linguiça calabresa isso aqui é mussarela presunto mostadela é mais de mostadela embaixo agora com criança vocês já viram mostrei a carne unida já mostrei já tá isso daqui é bisteca eu não ia comprar mais mas comprou um só que é uma bandejinha com conta filé picanha picanha é picanha é conta filé não é picanha picanha bife de picanha já vou levar pronto agora vamos começar a armazenar depois eu vou mostrar pra vocês tem coisa que não precisa fazer porção tipo o mocotó o galo não precisa que a gente vai fazer em uma vez só mas a coxa de frango vai ter que ser dividido em duas vezes tá tem algumas coisas aqui que eu vou dividir em duas vezes então nós vamos guardar já as coisas tá as carnes depois eu vou mostrar o seco gente sabor em pó água sanitária tá no chão e também desinfetante não sabor em pó e papel higiênico e água sanitária desinfetante já tem eu não comprei não eu comprei o groto mesmo já tem mucado comprei mucado tá ó o que eu comprei lá naquela feijinha gente cebola alho pra fazer o tempero alho eu só achei a 23 reais o de 19 e pouco tava muito pequitinho falei hum fica puxado a batata lá que eu falei cenoura as coisas que abaixou eu comprei o que não abaixou eu não comprei agora tomate abaixou de preço cenoura também batata também o alho também deu uma abaixada a cebola também abaixou um pouquinho que tava que não tava dando pra comprar então por mais que a gente pegou legume na roça essas coisas a gente não pegou então teve que comprar então é isso aí gente já comprei essa comprei meia dúzia de caixa de leite óleo ovos que tem que ter bastante mais farinha de trigo pra inteirar aqui macarrão de lasanha aí eu não mostrei na outra ah mostrei o presunto na outra compra pronto é isso aí gente o papel higiênico tá lá a água sanitária tá lá e as bocas saiadas aí no chão o sabonete já tá pra lá também você já botou aí o sabonete tá aí né tá aí ah tá o sabonete tá nessa sacola aqui eu comprei aquele que eu gosto que eu já falei com vocês desodorante desodorante eu comprei aqui papel higiênico papel higiênico papel higiênico já mostrei pode guardar água sanitária depois guarda sabão e pó depois guarda agora gente é a hora de começar desculpa aí gente o vídeo cortou de repente eu tava falando eu esbarrei e cortou sim como eu tenho desodorante fechado lá ainda comprei creme dental né sabonete que esses aqui essa marca aqui que eu falo com vocês que é uma delícia esse proteínas do leite é uma delícia também tem a flor de algodão também que é bom então eu comprei mocado creme dental e desodorante pronto a nossa comprinha do mês espero que vocês tenham gostado meus amor porque ah o frizz tá cheio o Tom já organizou um pouco lá vamos lá ver aí eu comprei uma maciante ali pra Cris que ela usa comprei pra ela esqueci até de levar ah já aproveita tem uma uma qualidade da Cris aí que ela comprou e deixou aí na geladeira pra levar pra ela vem cá meus amor tá tudo aqui essa geladeira tá fazendo aberta Tonho aqui vou mostrar mais ou menos o Tonho o Tonho o Tonho armazenou acende essa luz aqui Tonho Tonho armazenou essa luz é o que eu tô falando assim tem vezes que eu tô gravando ele armazenou todinho gente e encheu bem deu porção não vou abrir não não vou deixar frizz aberto muito tempo mas encheu em cima e embaixo encheu não dá muito pra mexer não encheu encheu aí Tonho que organiza gente essas coisas organizador organizador amanhã eu vou dar uma de gelada na geladeira pra limpar tudo tá espero que vocês tenham gostado dessa compra aí né e até o mês que vem né meus amor ah esqueci de falar peraí Tonho tá fazendo sabe o que? um pão com mortadela acho melhor uma fatia só então essa aí é defumada o Tonho fez um pão com mortadela defumada mas tem gordura aberta uma gordura errada eu falei com vocês que eu passei meio mal ó Tonho pra limpar um suco meu amor foi a compra mais cara que nós fizemos do ano inteiro foi a compra assim e comprou mais coisa também né mais quantidade de coisa mais quantidade de carne por quê? a Cris já tá fazendo comida lá na casa dela mas vocês sabem como é que é vó né aí vem aqui na hora da comida aí eu quero que come aqui só assim facilitar pra facilitar às vezes tá correndo lá pode vir aqui comer aqui então comprei tudo a mais um pouco as carnes a mais que o bruto tem o bruto sempre sobra o que não sobra as vezes na casa da gente é mais o grosso mesmo bota um pouquinho de suco aí pra mim então vou tomar um lanchinho então antes de descer e e a gente vai na rua a gente vai na rua ainda falta comprar pouquinhas coisas que faltou da compra tipo suco nós não compramos foi só suco né só suco só suco só suco mesmo só suco é a gente vai comprar então as compras foi essa espero que vocês tenham gostado eu não gosto de eu não gosto assim de ficar zanzando muito dentro de supermercado porque aquele mercado é grandão é enorme então é uma maratona que a gente faz dentro do supermercado sem contar sem contar que a gente vê muita gente tá com muitas pessoas junto aí quando eu não sei vocês né quando eu tô no meio de muita gente a energia da gente ela muda um pouco então muita gente aí quando eu chego em casa tô cansada assim que eu entrei no mercado mesmo tinha uma moça na fila falou dona rubia falou bem assim assim que eu entrei mexeu comigo fora as outras pessoas que as vezes conhecem a gente não fala com a gente mas então foi bom a compra aproveitei hoje eu aproveitei mais o dia de compra do que as outras vezes vocês acreditam nisso? é eu só sei porque é a alegria de estar perto da minha filha e das minhas netas perto assim e parece que eu tive um pouco acho que eu tô voltando a ter aquela aquele prazer de fazer compra porque as vezes eu ficava num cansaço eu tô aqui sozinho hoje eu já tive mais prazer de procurar as coisas foi assim então ó beijo meus amores até o próximo vídeo tchau 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 tchau